Qual a diferença? O verbo dar com R no infinitivo, você pode substituir sem mudar o sentido pelo verbo oferecer. Já o verbo dar com acento, você pode substituir sem mudar o sentido pelo verbo oferece. Já o dar sem acento, não é verbo, é uma preposição. Observe a aplicação nas frases. Quero oferecer um presente ou quero oferecer um presente? Eu quero oferecer, portanto, neste caso, é o verbo dar com R. Paulo oferecer um abraço em sua esposa ou Paulo oferece um abraço em sua esposa? Oferece, combina melhor, portanto, é o verbo dar com acento. A varanda da casa está reformada, neste caso, estar é um verbo, portanto, devo utilizar a preposição de mais A que é dar, portanto, a varanda da casa está reformada. O chefe oferecer dinheiro para a funcionária ou o chefe oferece dinheiro para a funcionária? Oferece, combina melhor, portanto, neste caso, é o verbo dar com acento. Vamos oferecer a primeira aula hoje ou vamos oferecer a primeira aula hoje? Vamos oferecer, portanto, neste caso, é o verbo dar com R. Ela oferece aulas de canto ou ela oferecer aulas de canto? Ela oferece, portanto, neste caso, é o verbo dar com acento. Interessante, né? Gostou da dica? Salva e compartilha.